Esse token tem um potencial gigantesco de valorização e pode ser que dê muito bom lá pra frente. Pessoal, tô falando pra vocês aqui do projeto Baby Pepe Flock. Pra quem gosta de tokens novos, de tokens meme, com valor abaixo de um centavo, isso aqui pode ser uma oportunidade muito boa. Vou mostrar pra vocês o porquê. Vem comigo e eu vou mostrar pra vocês o porquê que esse token pode ser que dê muito bom pra frente, beleza? Lembrando que esse vídeo que não é um vídeo de recomendação de investimento, sempre façam sua própria autoanálise. Bora pro vídeo! Pessoal, então vamos lá, então. Então, o Baby Pepe Flock aqui, analisando a fundo, parece que eles uniram os três últimos sucessos de token. O token Baby, o token Pepe e o Flock. Unindo esses três tokens, eles fizeram esse daqui. Enquanto muitos outros tokens, muitos outros tokens meme, coin morreram, ficaram pra trás ou ficaram esquecidos, parece que esse token aqui tá se mantendo. Se vocês olharem o gráfico deles, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O gráfico do token que ele lançou aqui, 0.0004, deu uma corrigida e deu uma alta histórica. Marcel, por que dessa alta histórica? Essa alta histórica aqui foi com essa notícia e listagem. A listagem aqui na CoinTiger. Quando anunciou que ia listar na CoinTiger, quando listou na CoinTiger, deu esse pump aqui, ó. Deu esse pump, essa alta gigantesca aqui, beleza? Então, foi com essa notícia, após listar aqui na CoinTiger. E por que você fala que pode ter uma valorização gigantesca mais pra frente? Gente, o token BabyPepFlock anunciou essa listagem aqui, ó. Na Digifinix. Digifinix, alguma coisa assim. Eles anunciaram a listagem e vai ser listado amanhã, pessoal. Dia 27. Vai ser listado amanhã. E pode ser, ou não, também, sei lá. Depende do mercado. Mas é que deu um pump. Mas por que pode ser? É uma porta de entrada, pessoal. Quando vai entrando em uma... Ó, listou na CoinTiger. Agora é na Digifinix. Pode ser que liste em outras, em outras, em outras. E dê um pump gigantesco. Pode ser que corte um 1,0, 2,0. E é uma valorização gigantesca. Então, o token tá valendo apenas 0.00003. Um valor muito, muito baixo mesmo. E com a listagem aqui na Digifinix, pode ser que valorize bem mais. E se vocês deram uma olhada aqui, pessoal. Dentro do Twitter da Digifinix, eles já estão comentando sobre a listagem. Até dentro do próprio site, ó. Dentro do site deles aqui, ó. Aqui, pessoal. Ó, new listing. O próprio site da Digifinix também tá falando da nova listagem. Olha lá, ó. Do dia 26, open deposit, open trade do dia 27. O que eu falei pra vocês? É uma porta de entrada. Não é garantia de lucro futuro? Não. Não é garantia de lucro futuro. Mas entrou numa exchange, entrou noutra, entrou noutra, entrou noutra. Pode ser que liste em grandes exchanges. E pode ser que dê grande valorização. É claro que vocês têm que sentar, abrir todos os sites, abrir contrato, abrir muitas coisas, White Paper, tudo pra vocês lerem e analisar o projeto. E saber se vale a pena pra vocês ou não. Beleza? Tô mostrando pra vocês aqui um token com potencial de valorização. Tão olhando aqui, pessoal, pela CoinMarketCap, que eu não falei pra vocês. Ó, com a notícia da CoinTiger, deu esse pump gigantesco. Pode ser que com a notícia aqui da Digifinix, pode ser que dê um outro pump. Beleza? Com isso, abrindo porta para novas listagens, etc. E tal. Um token de valor baixo. Um supply até que é um pouco grande. Mas perto de outras meme com isso, o supply não é gigantesco, não. Então, analisando mais a fundo aqui, pessoal, a Digifinix, ela tá posicionada aqui na CoinMarketCap, na posição das exchanges. Ela tá na posição 29. Top 30 das exchanges da CoinMarketCap. Então, pode ser que dê bom. Analisando também um pouco aqui sobre o token, o contrato do token e tudo, eles já contam aqui com 3.582 holders. Holders, né? 3.582 holders. Uma quantidade razoável para pessoas que armazenam token na wallet. Tirando também que tem pessoas que já tem tokens, já estão com tokens dentro das exchanges aqui. Outro detalhe importante, pessoal, que é a carteira dos devs, beleza? As carteiras dos devs são bloqueadas. Por que isso aqui é bom? Por causa que vocês ficam um pouco mais tranquilos que os devs não vão derramar todos os tokens que tem na carteira e acabar matando o token. Isso aqui é um ponto técnico positivo. Outro ponto positivo é que o token e a plataforma contam com aquele contrato safu, que eles analisam mais a fundo o token para ver se não tem aqueles backdoor, perigo de... Tem esses perigos da turma derramar o token, fazer aumentar, diminuir, suplar essas coisas, etc e tal. Então, pessoal, para quem gostou do projeto, para quem se interessou pelo projeto, entra no Telegram deles aqui. O Telegram deles já está contando quase com 30 mil membros. 1.286 membros ativos, conversando, batendo papo, tirando dúvidas sobre o projeto. A comunidade deles está muito forte, pessoal. Voltando lá para o site, pessoal, dando uma analisada aqui também. Essa parte aqui, eles vão criar um Memeland. Como funciona esse Memeland? Vai ser uma plataforma de criação de contratos inteligentes. Aqui, crie seu contrato inteligente. Crie seu contrato inteligente. Na página do Minter, você pode escolher funções que melhor se adequam a você ou entrar em contato com nossos desenvolvedores. Vai ser essa Memeland para poder criar vários tokens como se fosse um universo próprio dos meme coins. Arrastando mais para baixo aqui, pessoal, vocês podem olhar os desenvolvedores deles. Fechou então, pessoal? Então, quem se interessou no projeto, senta, dá uma olhada. Senta com calma aqui. Senta com calma. Senta com calma. Senta, dá uma analisada no projeto. Abre o white paper deles aqui. Lê. Só traduzir. Tem sites que conseguem traduzir esses white papers aqui. Senta, dá uma olhada no que eles propõem. O que é o projeto. O que eles querem entregar. O roadmap aqui para vocês estarem olhando qual fase em tal projeto. O que eles têm para entregar mais para frente. Beleza? E como eu falei para vocês, pessoal, é um token novo, uma meme coin. Que já listou duas exchanges. A segunda exchange aqui é uma top 30 da CoinRatCap. E pode ser que abra portas para novas e novas exchanges com uma possível valorização. Fechou então, pessoal? Então aqui é uma notícia falando da listagem que ela vai ser listada amanhã na Digifinix. Com uma possível valorização. E se não tiver valorização também pode ser que abra portas para outras e outras exchanges. Fechou então, pessoal? O vídeo de hoje... Ah, lembrando. Participem do grupo do Telegram. Porque lá sempre tem aquele Zama, beleza? Que é aquelas videochamadas, aquelas reuniões com os desenvolvedores do projeto. Para ver como está o projeto, o que eles vão fazer, etc e tal. Fechou? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. E é nóis. Um abraço. É nóis. E fui. Tamo junto. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?